Pizza de barriga de porco caramelizada com kimchi. Aquela selga fermentada, picante. Ficou incrível, né, Thiago? Muito. Bom, se você gostou também, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos começar cortando o kimchi. Pode ser feito com repolho também, né, Thiago? Pode. O kimchi é mais uma preparação do que... Do que uma receita. Um produto em si. Então, você pode fazer kimchi de enabo, de selga. Como é essa preparação? Normalmente, você pega uma base vegetal, que tenha muito líquido, passa por um processo de salga. E depois a gente faz um mix de temperos e pimentas e guarda isso aí e deixa fermentar. O bok choy, azeite. Não vou cortar ele agora, vou assar ele inteiro. Sal. Bok choy pronto. Não vou me aventurar a encostar o barriga de porco na sua frente, Thiago. Tá bom. Pô, por favor, assuma aqui a... Claro, vamos lá. Como ela já tá assada, a gente deixa ela resfriando pra poder cortar com um pouco mais de facilidade, né? Deixar na geladeira, ela fica dourinha, tá tudo certo. A gente também tem um outro preparo bem clássico de barriga de porco na brasa, na Ásia, que é a barriga de porco crua, marinada, com uma pasta de pimenta deliciosa. Eles usam bastante miso com saquê também. Miso com saquê é outro preparo. Nossa, eu tô com água na boca só de olhar. E ela tá suculenta, hein? Vou colocar um azeite nessa barriga de porco, tô condutor de fumaça, de sabor e pra dar um brilho também. Que maravilha. Vamos colocar a barriga de porco numa assadeira perfurada. Pizza de barriga de porco, covardia, vai ficar incrível. Numa outra assadeira, vamos colocar a selga inteira e... O kimchi. O kimchi. Fuma mais velha. Barriga de porco, prontíssima, kimchi e a selga, vamos pra brasa. Fuma mais velha. Barriga de porco. Prontíssima. Com a barriga de porco ainda quente, a gente já pode colocar açúcar demerara. A açúcar demerara é um cristal crocante. Não vai derreter assim por inteiro, mas vai dar ainda mais textura. Vai ficar melhor ainda. Mini a selga, bok choy. Vai dar uma suculência, hein? Vai ficar demais. A crocância dela é impressionante. Tudo pronto. Vamos abrir a massa. Tiago, nossa massa tem 65% de hidratação, mas a gente deixou fermentando essa por uma semana. Já que a gente tá nesse universo de sabores fermentados, acridoces, a gente vai trazer uma massa ainda mais azedinha. Tá linda, super fermentada. Tá demais, né? Semolina. A outra massa. E agora, queijo mussarela, que vai ajudar a amarrar esses sabores. É muito comum na Ásia comer kimchi com queijo. Qualquer coisa que tenha leite, dá essa amansada na pimenta, né? Sim. Vamos espalhar o kimchi, essa selga apimentada. Essa pizza é tão gostosa que eu tô fazendo uma pra cada um. Eu acho que ainda vai faltar, viu? Ainda vai faltar, né? Bok choy. A gente pode dobrar a folha pra valorizar a forma. E ainda dá um pouco de altura, né? De estética na pizza. É, e ainda ajuda a gente a fazer ela ficar mais bonita, né? Bonita tá. Gostosa a gente vai saber daqui a pouquinho. E agora, a barriga de porco. A gente vai colocar com o açúcar virado pra cima. Pra dar aquela caramelizada. Pizza prontíssima. Forra. Pizza pronta. Mas vai ficar melhor ainda. Umas gotinhas de limão. E aí, Thiago, gostou? Pô, tô babando. Eu também tô babando. Se você tá babando também, deixa aqui seus comentários. Dá uma passeada pelo canal, que tem muita receita gostosa por aqui. Eu também tô ansi CANP. E aí, eu também tô babando. 相